Fala família, bom dia, boa tarde, boa noite Bom, o assunto de agora é cinema Nós vamos falar sobre o filme Nada a Perder Que é um longa biográfico que retrata a vida do Bispo Edir Macedo Fundador da Igreja Universal Eu espero que você se inscreva no canal Dê aquele joinha e compartilhe este vídeo com seu amigo Porque o nosso trabalho depende muito da sua ajuda, tá ok? Então, roda a vinheta Bom, família, eu estava no shopping há um tempo atrás com a minha ex-namorada E quando eu vi o cartaz do filme Nada a Perder Meu irmão, eu fiquei louco, sabe? Eu não tenho nada contra a Igreja Universal, não tenho nada contra o Bispo Macedo Mas eu fiquei muito curioso em ver o filme Até porque eu tenho lá as minhas admirações pelo Edir Macedo Não pela questão da teologia praticada pela Igreja Universal Mas pelo empresário que ele é O cara que comprou a Record O cara que veio de baixo, cresceu, né? E eu confesso que eu tive muita curiosidade de ver o filme Mas depois eu fiquei um pouco decepcionado em saber que o filme era uma produção da Record Recomendada pelo próprio Bispo e baseado no livro biográfico dele E quando eu soube, eu meio que perdi um pouco o encanto de ir no cinema Eu li alguma notícia dizendo que iria entrar para a grade do Netflix E aí eu falei, ah, vou esperar, não vou ao cinema não O filme geralmente fica dois meses em cartaz Saindo, ele entra no Netflix e eu vejo E nesse período que Nada a Perder esteve, né? Em cartaz nos cinemas Começou a surgir aquela história de o filme mais assistido, né? E começou a surgir aquele boato que tem um pouco de verdade, né? De que a Igreja Universal estava doando ingresso, comprando ingresso Para dizer que era a maior bilheteria do cinema da história, né? E de fato aconteceu isso O Nada a Perder se tornou o filme de maior bilheteria Isso me lembra os Dez Mandamentos Eu estava com uma ex-namorada A gente foi ver Deuses do Egito no cinema E aí veio um rapaz conversar com a gente Perguntando, ah, vocês querem ver os Dez Mandamentos? E ela na hora não E estou resumindo, né? Se a gente falasse sim, iremos ver o filme de graça Literalmente, o cara estava oferecendo para a gente Mas como ela não queria ver filme bíblico Nem eu queria ver Então a gente acabou optando por Deuses do Egito Bom, eu não sei se ela viu Eu não vi E nem estava muito preocupado em ver o filme Estava preocupado em estar com ela, né? O papo aqui não é namoro Não é paixão, não é nada disso O papo aqui é falando do filme do Bispo Maceiro Bom, eu vi agora, nesse final de semana, na Netflix O filme é dirigido pelo Alexandre Avancini Realmente é uma produção impecável Eu achei fantástica, assim Não em relação ao roteiro, mas em relação à produção mesmo Foi um filme caro E é um filme que não deixa nada a dever, né? A grandes produções lá de fora Então, nesse aspecto, ele é um filme impecável O ator Petrônio Gontígio Que interpreta o Bispo Maceiro Ele está muito bem no papel Inclusive, o tom de voz é bastante parecido Com o tom de voz de Edir Macedo Então, ele incorporou muito bem o personagem E o que me deixou muito, assim Espantado Foi ver o André Gonçalves Interpretando o Romildo Ribeiro Soares Vulgo R. R. Soares Cunhado do Bispo Maceiro E líder, né? Da Igreja Internacional da Graça Eu achei o André Gonçalves Até com jeito, meio de R. R. Soares No filme, vendo Porém, por outro lado Com todo respeito ao ator Eu me lembrava do personagem Sandrinho Da próxima vítima Lá de 1995, né? Novela da Globo Onde o André Gonçalves Interpretava um rapaz jovem De classe média alta Que se descobriu homossexual E tinha um relacionamento Com o personagem Jefferson Vivido por Louie Mendes Eu vendo o André Gonçalves Interpretando o R. R. Soares E com aquela entonação de voz dele Que é a mesma do Sandrinho Eu ficava pensando na próxima vítima Então eu achei um pouco esquisito, né? Com todo respeito ao ator Eu não estou aqui falando nada De sexualidade dele Até porque é um personagem Achei que o André Gonçalves Estava muito bem no papel Mas eu acabei pensando Um pouquinho nisso, né? Bom, o filme Ele começa na infância Do Edir Macedo Óbvio, né? E ele teria um problema no dedo Chamam ele de dedinho Ele sofre bullying Ele tenta subir uma árvore Cai Mas ali ele já começa A pedir a Deus, né? Força pra poder subir O filme mostra o Edir Macedo Jovem numa família católica Bem católica E logo no início do filme Eu achei que teve uma cena Ali de ataque A religião católica Por quê? Porque o jovem Edir Macedo Aponta para a cruz, né? E diz que aquele Deus morto Fincado na parede Nada pode fazer Para salvar os outros Então, na minha concepção Isso foi um ataque Direto à igreja católica O protestante Valoriza a cruz vazia, né? Cristo venceu a morte Venceu a morte na cruz O católico Valoriza o sacrifício De Cristo pela humanidade Então, por isso Cristo está fincado na cruz Então, toda missa É o sacrifício de Cristo Pela humanidade, né? Então, tem essa diferença Nessa divergência de pensamento Então, ali eu achei uma ofensa Até o catolicismo Eu achei feio Sinceramente, achei feio Para não dizer que o filme Só teve esse ponto feio Em seguida A irmã do Bispo Macedo Sofrendo de asma Vai a um curandeiro Que não resolve nada Ou seja, ali já está Atacando, de certa forma O espiritismo Dando a entender Que aquilo ali Nada é a mesma coisa Que não há Deus ali E o que cura Literalmente a asma Da irmã do Edir Macedo É uma igreja evangélica O filme não diz Qual é a igreja Mas o Bispo Macedo Ele começou a sua caminhada Na igreja cristã De Nova Vida Igreja essa Que tinha como bispo O canadense Robert McAllister Que ficou conhecido Aqui no Brasil Como Roberto McAllister E o filme Óbvio Desmoraliza O Bispo McAllister Por quê? Tem uma cena Em que o Edir Macedo Leva um mendigo Para a igreja E mostra o Bispo McAllister Como uma pessoa elitista Que recusa aquele mendigo Dentro da igreja E por aí vai Além disso Uma outra questão curiosa O Edir Macedo Ele tem vontade De ser pastor E o McAllister Sempre bota um obstáculo Na frente dele Bom Reza a lenda Que o Bispo Robert McAllister Ele achava Que o Edir Macedo Não tinha vocação Para o ministério Pastoral Então por isso Ele não ajudou em nada Eu particularmente Admiro o trabalho Da família McAllister Tanto do pai O Robert Como do filho Hoje presidente da igreja Que é o Walter São religiosos Na minha opinião Sérios São religiosos Que pregam de fato O evangelho Como ele é Então na minha visão Entre o que eu vejo Da igreja universal A teologia da prosperidade O sincretismo religioso E toda aquela crença Diferente Fora do evangelho E o que eu vejo Na igreja cristã de nova vida Meu irmão A cristã de nova vida Me passa uma credibilidade maior Então eu acho Que a história Não foi de fato Aquilo Que O filme Nada a perder Mostra O McAllister Como um grande demônio Na vida do Edir Macedo Não acredito nisso O Edir Macedo Ele começa a pregar Com o R.R. Soares Que pregava No cinema desativado E o Edir Macedo Ele pregava No culto à tarde Para meia dúzia De fiéis Então tipo assim Ele não era Levado a sério Pelo R.R. Soares E numa reunião Do clero Daquela igreja Ele se sentia humilhado Porque ele disse Que queria largar o trabalho Para poder se dedicar A obra E teria escutado Que não Que ele nunca Iria ser O que ele chegou E aí Meu irmão Nós vemos O Edir Macedo Totalmente alucinado Correndo no fusca Expondo a sua mulher Mulher ao risco Por sinal Na cena Está grávida E também Vemos uma outra Situação curiosa Em relação Ao Edir Macedo Nós vemos Um homem autoritário Com a sua esposa Ele é altamente Autoritário Então quando ele está Conhecendo a esposa Que ele quer casar Com ela Ele é extremamente Autoritário O cristianismo Tem aquela visão Machista Aquela visão Milenar Machista De que a mulher É apenas Um instrumento Para gerar família Então Passa um pouco Essa imagem Quando ele decide Mandar na esposa Ele literalmente Manda O que eu achei Muito legal É quando ele De fato Renuncia O trabalho Ele era funcionário Acho que da lotérica E ele Renuncia O trabalho dele Certo Para se dedicar A obra Realmente Isso aconteceu O bispo Macedo Ele vai para um coreto E ali ele começa A pregar Para algumas pessoas Daqui a pouco Começa a crescer E dali ele vai Para uma capela funerária Que estava desativado Ele alugou imóvel E ali foi o primeiro Templo da Igreja Universal Do Reino de Deus Nós vemos também No filme Um homem Obcecado E destinado A crescer Ele passa Uma mensagem De superação Muito grande Até porque Convenhamos O Edir Macedo Ele veio do nada E ele se transformou Um dos maiores empresários Do Brasil E aqui eu não estou falando Do pastor Dono da Igreja Universal Nem do bispo Eu estou falando Do dono da Rede Record E tem uma coisa curiosa A questão Da mídia Na vida do Edir Macedo Surge quando ele escuta O Pais de Santo No rádio Então ele começa a pensar Opa Não tem evangélico Fazendo isso Eu tenho que fazer isso Então ele começa A pensar Em crescer E expandir E a Record Óbvio Acontece no filme Ele compra Record Do próprio Silvio Santos O que eu achei Muito interessante É a questão Da abordagem Da prisão O Edir Macedo Ele é ameaçado Pela Igreja Católica Aliás A Igreja Católica Persegue o Edir Macedo Da metade Para o final do filme Ele é ameaçado Pela Igreja Católica Por quê? Porque na mesma data Em que ele ia fazer O famoso culto No Maracanã Era a visita Do Papa João Paulo II No Nordeste Então a Igreja Não queria disputar Números de pessoas E o Edir Macedo Ele acaba tendo Um número maior De pessoas E é óbvio O filme mostra Que logo depois disso Ele vai para a cadeia Teoricamente Qual é a mensagem Que o filme passa? O bispo Conseguiu Ter mais ovelhas Do que o Papa E ele foi preso Pela inveja Na Igreja Católica Mas a realidade O filme não mostra Todo mundo se lembra Que na época Do culto Do Edir Macedo No Maracanã Diversos veículos De comunicação Chegaram a mostrar Sacolas e sacolas De dinheiro Então o motivo Da prisão De Edir Macedo Foi a questão Da quantidade De ofertas Que ele teve Foi o quanto Ele arrecadou Naquele culto Que foi muito Acima do normal Então muitas pessoas Começaram a dizer Que o bispo Macedo roubava As pessoas Então o motivo Da prisão dele Foi esse Não foi o fato Da inveja Da Igreja Católica Tudo bem A Igreja Católica Dizia que era uma seita Assim como ela diz Toda Igreja Cristã Fora ela É uma seita Mas a imagem Que o filme passa É de que a Igreja Católica Teve inveja E botou Edir Macedo Na cadeia Bom eu particularmente Eu gostei muito Eu estou dando Vários spoilers Do filme Não vou falar Do final Do que acontece Mas eu particularmente Eu gostei muito Eu encarei Como uma obra Mais de ficção Porque Não mostrou 100% A verdade do fato É um filme Tendencioso Então se você ver Então se você ver Você vai achar Que o Edir Macedo O filme inteiro Sofreu injustiça Passa essa imagem E na realidade Convenhamos que não é bem assim Né gente O Edir Macedo Ele é um homem Ele acertou em muitas coisas Ele errou em outras Ele foi preso Então na realidade O Edir Macedo Ele falhou também Não tem homem perfeito Mas é um bom filme Fica aí uma dica Para você que não viu Nada a perder E agora eu estou esperando A parte 2 Né Porque logo depois Da parte 1 Foi gravada a parte 2 E a previsão de lançamento É para o ano que vem Falou? Então aquele grande abraço E até a próxima Tchau